Gostaria de convidar para o Workshop Marketing Digital 360, que vai decorrer em Lisboa, em parceria com a Conclusão, uma rede de centros de formação presente em Portugal e em outros países, e por isso, para quem estiver em Lisboa e quiser uma formação prática orientada para resultados nas diversas áreas do marketing digital, desde redes sociais, Facebook, website profissional, otimização para motores de pesquisa, publicidade no Google, produção de vídeo e outras ferramentas digitais importantes para promover o seu negócio na internet. Inscreva-se já, os lugares são limitados.